E aí, tudo bem? É, esse assunto de hoje eu acho que vai te ajudar muito, porque quem de nós, todo dia, que não recebe aquele, me dá um desconto? Ah, faz 10% desconto, ah, faz 20%, por favor, se você fizer 35%, 40%, eu levo agora isso aí. Bora? Bora nada. Esse vídeo de hoje eu quero te blindar, você empresário, você gestor de vendas e você vendedor, pra parar de dar desconto. Porque vender com desconto, qualquer um vende. Agora, vender com lucratividade e você fazer a sua margem trabalhar pra você e detalhe, ajudar o seu cliente, a ele escolher o melhor produto de serviço, é aí que tá. Bora brilhar? Vídeo certo. Como vender sem dar desconto. Bora, bora brilhar. Salve, salve, meu amigo empresário, gestor e vendedor. É, seja muito bem-vindo aqui à TV do Vendedor. Nós já somos hoje o maior canal de vídeos de vendas do Brasil. Por quê? Porque é o único com mais de 1.800 vídeos gratuitos pra você treinar e motivar todo santo dia, toda a sua equipe de vendas. Meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Eu peço pra você que tá chegando aqui também, eu falo pra você, muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, é, aqui abaixo, no endereço pra você ficar inscrito. Como também, você aí, ó, que tá apertando o sininho, você também tá ficando muito esperto pra receber antes de todo mundo as notificações dos novos vídeos. E você aí também do Insta, no Instagram. Tá vendo aí, ó, palestranteandreoortiz1. Fica ligado nos outros drops de vendas e motivação lá. E aí, meu amigo, minha amiga? Você tá vendendo muito sem dar desconto? Se você tá vendendo muito sem dar desconto, parabéns. Você tá fazendo a lição de casa. Mas o que eu vejo aí fora no mercado é que a maioria não tá fazendo essa lição de casa. Vamos então a alguns tópicos que eu quero que você fique blindado aqui pra não vender mais com desconto. Lembre-se dessa frase. Quanto mais desconto eu dou, mais eu quebro. Quanto mais desconto eu dou, mais eu quebro. Não entendi, me explica. É muito simples. Quando você dá desconto, você diminui da margem de lucro da empresa e você diminui também da margem da sua comissão. Então, venda com desconto é venda burra. André, então quer dizer que eu nunca tenho que dar desconto? Desconto, veja bem, desconto, tá vendo aí essa frase? Desconto não se dá. Desconto se negocia. Você deve ter uma margem, sim, de desconto. Você tem. Geralmente, a sua gestão de vendas dá 1%, 2%, quiçá 15%, 10%, 5% de margem pra você queimar. Só que é o seguinte, a cada margem que você dá pro cliente, se eu te der agora 1% de desconto, o senhor fecha comigo à vista, se eu conceder agora esses 2% que o senhor está agora me pedindo, o senhor antecipa 100% da compra, captou? Pra você dar algo, você tem que pedir algo em troca. Cada sessão, uma concessão. Senão não vira negociação. Até combinou, virou poesia aqui. Pois é, mas é verdade, meu amigo, minha amiga. Quanta gente negociando aí, na verdade, empurrando o seu produto, o seu serviço, dando toda a margem de lucratividade pro cliente. Assim você não vai vender nunca. Quando você tem um posicionamento de preço, você tem que entender o seguinte, nesse posicionamento, você quer ser lembrado como o premium, tá vendo aí? Acima do mercado, na média ou abaixo do mercado? Se você quer ser abaixo, você geralmente vai vender com o preço menor do mercado. Mas nem todos os ouvintes e os telespectadores aqui da TV do Vendedor, eles são abaixo do mercado. Então eles estão na média ou acima. Então você vai ter que manter o seu preço. Como que eu faço isso? Se o cliente pediu desconto, não deu desconto, ofereça algo a mais. Olha, o senhor tá me dando de desconto. Eu não posso dar desconto. Mas eu posso te oferecer um serviço de assistência técnica gratuito. Um treinamento gratuito no dia tal que uma pessoa da minha empresa vai até o seu estabelecimento. É estabelecimento. Pode ser ofereça um serviço em troca de desconto. Essa é uma outra artimanha pra você fugir do desconto. Uma outra coisa interessante. Não seja vendedor genérico. Seja vendedor original. O que é ser um vendedor genérico? Vendedor genérico é aquele que só foca no precinho prazão. Se você sair aqui do Brasil e você ir pra alguns países como a Tailândia, Hong Kong, a China, a Índia, você vai ver vendedores do varejo lá que você só de olhar pro produto, ele fala assim, é 100 real. Vamos supor que ele já tá falando convertido a nossa moeda aqui. É 100 real. Mas pra você eu posso fazer por 80 real. E aí você abaixou pra pegar o produto e esse produto que você pegou de 80, eu faço por 60 real. E você nem perguntou nada. E já que você tá mexendo com ele, só pra você hoje é 50, 40, não, perdão, 35 real. Capitou? Sem você falar nada, esse vendedor genérico que só foca no precinho, ele vai diminuindo a margem e ele vai diminuindo o valor do produto que ele tem. Não seja esse vendedor genérico. Preço é a última coisa. Primeiro você vende o interesse pro cliente. E uma outra coisa interessante. Quem por preço vem, por preço vai. Vou repetir. Quem por preço vem até você, vai embora também de você por só preço. Então tenta focar no seu negócio prestação de serviço, atendimento, motivação da sua equipe. Tudo isso vai fazer com que o cliente não fique focado só no preço, e sim no produto e serviço que você tem. Capitou? Se você seguir, talvez, a partir de agora, essas dicas, você pode vender com mais lucratividade. Porque lembre-se, última dica, o que faz alguém dar desconto é falta de dois mentos, que eu sempre falo. É dois mentos. Primeiro mento, argumentos. Se você não tiver argumento pra vender, você vai dar desconto. E o segundo mento, é relacionamento. Se você não tem um convívio legal com o seu comprador, certamente ele só vai focar no preço e em prazão. Legal? Dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe. lembre-se que eu posso estar aí na sua convenção de vendas, falando sobre como vender valor e não preço só. É? E olha só, você pode estar aqui no meu curso presencial. Tá vendo aí? andreoortiz.com.br barra convites. Inscreva-se agora e vem brilhar como muitos empresários e vendedores do Brasil têm participado e têm vindo. É? E outra coisa, meu amigo, minha amiga, você acabou de ver esse link e você não tem data? andreoortiz.com.br barra convites e não tem data? Então pule agora pro shopdovendedor.com.br Aprenda mais com o kit Oficina do Sucesso. Eu pensei na sua biblioteca e isso, DVDs, pendrives, livros sobre vendas, liderança, customer service, atendimento ao cliente e muito mais. Tá apagado? Tá apagada? E quer vender sem dar desconto? Hashtag Bora Brilhar! Esse movimento quer muito mais do que só vender. É levar brilho pra onde você estiver. Vai lá e brilhe! Vai! Bora! Bora brilhar! Agora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.